Outra dinâmica que eu adoro, que também é um sentimento muito bacana, é o amor. O amor aqui, ó. Quando eu me sinto amado, tudo fica relaxado. Eu não fico angustiado, nem tão pouco chateado. Vivo um mundo adocicado, eu não fico incomodado. Fico bem se estou parado ou dançando adoidado. Quando eu me sinto amado, o meu mundo é iluminado. Lindo, Sérgio. O amor, né? O amor parece que é um sentimento assim tão inerente, e de fato ele é. Mas desde pequeno, a gente cria vários bloqueios para amar, né? Ou para dar amor, ou também para receber amor, né? O amor é um fluxo do dar e receber, que está muito relacionado à abundância da nossa vida. Está relacionado à maneira como a gente se relaciona com as outras pessoas, conosco, né? O amor próprio, por exemplo, que é o primeiro de todos. E eu tenho uma sugestão muito legal, que é a gente fazer um correio elegante do amor, né? Então é a gente fazer essa troca, onde todos vão receber e todos vão doar dentro da nossa sala. Então, pensando que os sentimentos, eles precisam trazer experiências ricas para as crianças, né? Experiências onde eles vivam, de fato, os sentimentos, né? Isso é parte do meu trabalho, acho que quando o Sérgio me chamou para vir, foi até esse intuito, né, Sérgio? De trazer um pouco esse olhar empírico, né? Porque eu fiz mestrado em animação sociocultural na Espanha, e um dos temas era educação para a paz, era o tema da minha tese, né? E eu fui acompanhar um grupo numa sala de aula, e era interessante porque eles estavam falando sobre a paz, desenhando as pombas da paz, escrevendo cartas para crianças de outros países, e houve um conflito dentro de sala, e a primeira atitude da professora foi dar-lhe um grito. E eu fiquei um pouco espantada, eu falei, nossa, mas uma aula de educação para a paz, e essa professora desenhando a pomba da paz, não era algo que estava sendo vivido, era algo muito teórico, né? Por isso que eu falo, aproveite sempre as experiências da sua própria sala, os conflitos que aparecem, né? De amor, de frustração, tudo isso é um conteúdo que surge naturalmente, que a gente pode aproveitar e pincelar, né? Então, esse tipo de material que o César trouxe, como outros também muito legais que existem, né? Que trabalham as emoções, eles abrem para a gente poder se aprofundar nesse discurso com eles, dão embasamento, né? Fazem essa costura, pra gente, olha, lembra aquela poema que a gente leu, lembra o Correio Elegante que a gente fez, né? Você vai sempre fazendo uma costura, pra ir ajudando a criança a desenvolver novas habilidades, né? Então, o Correio Elegante do Amor é muito legal, a gente pode fazer de várias formas, né? Pode ser mais infantilizado, se já são crianças maiores do fundamental, a gente pode fazer de uma forma com frases elaboradas, né? Pode fazer de uma maneira diferente, com rimas, com poesias novas, né? Então, o Correio Elegante do Amor é muito legal, né?